Meus amigos, não precisamos fazer jogo rasteiro porque nós temos história de vida Nós queremos continuar construindo casa para essas famílias que precisam Como já fizemos, sem nenhuma promessa Hoje você tem quem governa com todos os nossos defeitos Mas sabe onde é a casa da Rosa? Sabe quem é a família da Rosa? Sabe onde é a minha casa? Sabe quem é a minha família? E nós não temos vergonha da nossa família Andamos com elas aqui Pergunto, aonde está a família do nosso adversário? Aonde está? E essa cidade precisa de família, meus amigos A família é o princípio básico da vida de uma cidade, de uma nação E aqui está a família Vejo crianças, pessoas de idade, amigos, jovens E aí E aí E aí E aí